Quando a gente ama qualquer coisa séria para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no braço Sobre a penteadeira mostrando que o barco já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido já esteve grudado em nosso suor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei que tudo entre nós do amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido já esteve grudado em nosso suor Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó